Vazou a guerra de clãs no Clash Royale em imagens? Que loucura é essa? Vamos conhecer agora, aqui no canal Bruno Clash! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, vim correndo aqui porque saiu uma notícia com algumas imagens De vazamento de guerra de clãs no Clash Royale Bom, a gente já sabe aí que muito tá se falando, já foi confirmado muito provavelmente Vai estar na próxima atualização que vai rolar aí, ainda a gente imagina que vai ser esse mês Mas vai saber né galera, a gente não tem acesso a mais nada pra poder ter certeza Ou trazer informações que sim ou que não pra vocês e nem o que vai vir Mas o meu brother Lucas lá do blog ClashRoyaleDicas.com Que eu tô aqui agora aberto, vocês tão vendo aí na tela agora galera É o seguinte, ele trouxe algumas informações Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no que tem aqui Pra gente poder ver, tentar julgar aí se tá certo, se tá errado Se tem alguma informação verídica ou não O que que tá rolando galera, bom, vamos lá Eu tô aqui nessa matéria que ele fez pro blog né Vazou tudo das guerras de clãs Aí ele coloca ainda uma hashtag rumor Bom, é o seguinte, ele coloca lá Surge um vazamento que revela várias imagens de novos mapas Níveis e esquema de guerras de clãs Mas será verdade? Aí ele coloca Confira nesse post o que foi vazamento e as possibilidades de ser um rumor falso Vamos lá então, vamos analisar aí Podendo ver se realmente é ou não Tentando entender se faz sentido ou não este rumor Ele coloca aqui uma imagem Uma imagem que a gente já vê ali Tem uma, eu não sei se é uma arena Mas tem ali level 8 do lado esquerdo Tem ali uma construção grande Que parece uma torre do rei Não sei, modificada com as andares Tem ouro em volta, troféu em volta também Ali no meio a gente vê uma imagem que tem ali Um, uma tabela Como se fosse ali ó Uma parte onde fosse a guerra de clãs E aí tem 3 abas ali Profile, Loot Bat e Battle Então a gente imagina ali que seria a parte dos clãs Da guerra de clãs Tem lá clã 1, 22 vitórias Clã 2, 17 vitórias E aí tem os players que estão ali nesta batalha E tem 23 barra 100 Agora por que isso a gente não sabe Tem ali a quantidade de cartas que ganharia ali Pelo que eu entendi é isso 30 cartas no primeiro lugar ali Que tá com 367 Que eu não sei o que é Se é escudo, o que é E bom, a gente não consegue ter mais ideias sobre isso Ali do lado, o lado direito Também tem umas coisas ali aparecendo 10 mil me parecem ouro 500 gemas aparecendo ali Pelo jeito deve ser a parte do Loot Bat Que aparece ali ó No meio Bom, mas vamos lá Vamos tentar entender aí mais E ver se tem mais imagens Pra gente falar sobre isso Bom, ele coloca ali Nesta madrugada surgiu na internet Um vazamento de imagens Que pode ser a próxima grande atualização do Clash Royale Com o prometido sistema de guerra de clãs O vazamento surgiu no site CR.duo1.com E nisto vários outros replicaram o conteúdo Como se fosse verdade Então calma lá Vamos tentar entender Vários leitores também nos enviaram mensagens Na fanpage do Clash Royale Dicas.com Falando sobre o vazamento Vamos dar uma olhada No material E vocês tiram suas próprias conclusões O mesmo eu digo pra vocês rapaziada Que tá ouvindo e vendo aqui No canal Bruno Clash Então vamos tentar entender aí Se as imagens podem ser verdadeiras Ou falsas Vamos lá então A mesma imagem aparece aqui embaixo E tá escrito ali ó No post do site chinês Eles chamam a mega atualização de Guerra Real Então teria um nome aí né Pra esse vazamento Guerra Real Onde vão lançar vários mapas Com funções novas Jogabilidade também né Interface e assim por diante Além disso eles alertam Suspeito vazamento Não garantimos Ser 100% verdade Então já tem aí Uma coisa que vem Dos próprios sites aí Já vem escrito Que não pode ser Pode não ser verdade Vazamento Então vamos lá Então vendo que nem eles Estão tendo certeza Que é verdadeiro Levando em consideração Também algumas imagens E possíveis erros de design Muito provavelmente Sejam um vazamento Falso Bom vamos lá então Vamos ver as imagens Que ele tanto fala ali Vamos lá então agora Dá uma olhada Mega atualização da Guerra Real Provavelmente falso rumor Ele novamente menciona Que pode ser falso Mas vamos lá Vamos embaixo ver aí As imagens Primeira imagem ali Tem uma série de imagens A primeira imagem Tem ali um level 1 E aí tem tipo Como se fosse Me parece muito O mapa que tinha lá No Clash of Clans E aí você vai subindo Sobre os levels Descendo sobre os levels Vamos lá Embaixo tem ali um level 6 Level 7 aparecendo Você vai vendo Que vai mudando De repente ali De acordo com o level Que você tá Vai mudando as arenas Parece uma trilha E aí nessa trilha Você tem os levels E aí você tem as construções Que representam cada level E ao entorno dela Vai mudando ali A imagem de acordo Com as arenas Eu imagino isso Ó level 3 ali Mas a gente já vê Mudanças ali do level Vem escrito de uma forma Em uma imagem De outra forma Em outra imagem A gente vê aí Algumas diferenças É... Vamos ver ali No level 1 Tá destruído Não dá pra ver Aí o level 3 Já tá com um design Diferente A torre E a construção E no level 6 Já bem mais modificada Me parece Não sei vocês Me parece Que colocaram Uma torre do rei E uma torre da princesa Em cima Não tenho certeza Me corrijam aí Se você viu Alguma coisa diferente É... E aí você vai vendo Ali chegando no level 8 Agora vamos ver ali embaixo Que tem uma coisa Diferente ali Ó Vamos lá Aqui embaixo Tem uma outra imagem Que tem ali o profile Load batch E o battle Mas tem dois clãs ali Ó Project Elite TM Que é... Tá escrito ali como Your clan Como seu clan Level 6 Clã level 6 Ó lá Níveis de clã É... E embaixo um clã Chamado clickbait clã Enemy clã É o clã inimigo Né Level 7 E aí tem aí também É... Pouquíssimas Ou quase nenhuma mudança Entre uma... Uma construção e a outra Né Dos levels ali E aqui embaixo Tem uma outra imagem Clã Wars Que tem ali profile Load batch Battle Dessa aqui deve ser A parte de... De loot Né Do que você ganha Aqui ele fala sobre 10 mil de ouro E 500 gemas 20 mil de ouro E 460 gemas É... Tá meio confuso aí Você ganha mais ouro E... Menos ouro Mais gemas Depois mais ouro Menos gemas Deve ser Você vai subir Não dá pra entender muito bem E aí tá dando Como se fosse uma premiação Pra cada um dos clãs Cara Não tem como tirar muita conclusão Com essa imagem Vamos pra outra É... Aqui já mostra a parte de luta Né A battle E aí a gente vai vendo ali Os dois clãs A parte que mostra 22 vitórias 17 vitórias E ali embaixo aqueles... É... A parte onde mostram os players E a recompensa de cada um Eu achei muito pouco ali 30 cartas Achei meio estranho Aquelas... É... Aquele escudinho 367 Eu não consigo entender o que seria É... Então não dá pra tirar muita conclusão também Bom Essas parecem que são as imagens Vamos ver se tem mais alguma Não tem Como podem ver nas imagens Temos vários níveis de clãs Onde os clãs teriam que completar Não sabemos como Ele mesmo fala Para ir ao próximo mapa Eles iriam do 1 ao 8 Como isso seria? A gente ainda não sabe Reparem que algumas imagens Tem alguns erros de design Como eu falei pra vocês Como borda dos objetos desfocados Algumas cores que não combinam Como aquele verde muito forte Que eu também achei estranho Com o estilo da Supercell E principalmente todos os elementos das imagens Já estão no jogo atual Ou seja Ele pega coisa que já tá no jogo E vai montando alguma coisa Alguma tela diferente Pra dar essa imagem Isso que pareceu também pra mim Esse verde aqui A Supercell nunca usou Um verde dessa forma Acho estranho Esse dourado ali Também não muito Então vamos ver Não sei né Bom Um jogador pode facilmente Vasculhar os arquivos do jogo E construir imagens Exatamente como essas acima Além do mais parece que usaram Elementos do Clash of Clans Que é o que eu também achei ali Outro ponto que reparei É o nome do clã Um dos clãs chama-se Clickbait Eles mesmo colocam aí De repente seja uma zoeira E eles mesmo Aqui ó O nome do clã Clickbait clã É o clã inimigo né Então nem eles Dão muito a seriedade Pra esse tipo Vazamento Nessas imagens Então a gente sabe que Houve circulando aí Na internet Essas imagens Muita gente falando Que era o vazamento Da guerra de clãs Pode ser que alguma coisa Seja parecido Com o que rola Pode Pode ser Mas Da forma que tá aqui Eu achei muito estranho Cara Ó O clã Wars aqui Aparece em amarelo E aqui embaixo Aparece em verde Então eu acho Que realmente Seria algo Fake Algo criado Pra gerar Expectativa Gerar loucura Pra galera de Clash Royale Bom A batera tá lá No blog Do clashroyaledicas.com Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição também E eu quero saber de vocês agora O que vocês acharam Vocês acham que sim É falso É fake É montado É criado por alguém Ou não Isso daqui pode ser sim Um vazamento real De coisas tiradas Dentro do jogo Cara Comenta aqui embaixo Que eu quero saber também Quero saber de vocês E é claro Deixe sua opinião O que será que vem Aí na próxima atualização É muito importante E eu quero saber de vocês aí O que vocês acham Comenta aqui embaixo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Temos aí Gift cards pra vocês Muito provavelmente Hoje à tarde Devo fazer mais uma live Galera Então fica ligado Porque provavelmente Vai ter um torneio Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer Vão querer me agradecer